Oi meninas, tudo bem? Vim mostrar pra vocês como eu faço pra costurar a sainha das minhas bonequinhas. Sainha, vestidinhos, né? Aí aqui tá, eu posicionei o vestidinho, né? Medir se os biquinhos da sainha estão na mesma posição, né? Pra não ficar um maior do que o outro. Coloquei um alfinete numa ponta, um alfinete no outro. Aí eu peguei a linha e a agulha, linha branca, coloquei um pedaço bom. Vamos começar a costurar, né? Eu coloco a agulha por baixo do primeiro ponto, puxo, escondo aqui o nozinho e começo de baixo pra cima e vou costurando. Ponto a ponto, de baixo, pra cima, vou costurando. Antes eu pagava uma costureira pra costurar pra mim, só que ela cobrava em cada saia R$2,50. Então, se fosse 10 saias já era R$25, né? E eu costurando, já economizo um pouco, né, meninas? Não sei costurar muito bem, não, mas... Agora eu posso tirar o alfinete, mas dá pra levar. Aí esse aqui é o vestidinho. Gente, a parte de cima do vestidinho aqui, eu não vou costurar. Só porque eu já colei. Eu colei com fio de seda. A gente vai queimando ele, queimando e pregando. Igual eu vou fazer aqui com a florzinha. Eu vou pregar ela com o fio de seda aqui, ó. E só a parte de baixo que eu tô costurando. Mas o fio de seda prega muito bem, viu, gente? Gruda, não sai. É um ótimo jeito de colar. Aí, vamos costurando. A gente logo vai mostrar mais as outras bonequinhas que eu fiz pra vocês, tá? Fazer outro vídeo mostrando pra vocês. Mais bonequinhas. Não repara a imagem que tá com a equipe de noite. Aí. E aí, sempre tem que esticar no pano, gente, ó. Porque senão ele é engapada. Tá bom? Porque tem um monte de menino que pergunta se eu costuro ou se eu colo. Aí, eu uso as duas técnicas juntas, né? Costura e colo. Vai esticando o pano. E vai costurando. E vai costurando. E costurando. E aí, vocês estão fazendo aqui muito crochê, muita pintura. Vocês estão fazendo. Meninas, vocês conseguiram cortar os pincéis pra fazer esses cachinhos? Porque, se vocês não conseguiram, depois eu posso ensinar pra vocês como que eu fiz com o meu, né? Talvez dá certo pra vocês também, igual eu fiz com o meu. Talvez dá certo pra vocês. Porque eu vejo que tem muita gente em dúvida com isso, com os pincéis, né? Pra fazer cachinhos. Se bem que os meus cachinhos ainda estão longe, estão perfeitos. Mas já dá pra fazer, né? Pelo menos assim já dá pra fazer. E eu acho que o meu pincel, porque não tem uma técnica ainda, a minha mão ainda, meio dura, né? Mas um dia, vamos ficar ótimos. Aí, vamos que vamos. Costurando. De baixo pra cima. Não tem segredo algum. Só de baixo pra cima. Puxando, ajeitando. E vamos costurando. Meninas, vou pausar o vídeo, que daqui a pouco eu volto. Já tô do outro lado aqui, ó. Costurando. Já costurei por aqui, pelo meio. E sigo. Costurando. Até a ponta do outro lado. Então, aqui vamos. Aí, daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês como que eu prego a florzinha ali no cabelinho dela. Tá? O meu jeitinho de fazer, né? É simples, mas... Estipando o pano. E vai... Fazendo. Até... Sinal. Gente, já furei tanto meu dedo com isso. Nossa! Já furei meu dedinho. Várias vezes. Mas, com o tempo, você vai pegando mais um pouquinho de prática, né? Pra quem não sabia. Porque ele nunca compôs de costura, não. Gente de Deus. Nunca. Mas, você vai... Tem hora que você tem que aprender um pouco, né? Um pouquinho que seja. Gente, estamos quase chegando aqui no fim. Quase. Agora, aqui é só arrematar, viu? Aí, vocês arrematem as suas aí. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com a florzinha. Aqui era pra ter uma vela. Mas, eu tô sem vela. Então, eu vou queimar a pontinha com o isqueiro. O isqueiro e a linha de seda. Aí, como eu tô sozinha aqui. Vitória tá aqui, o menino tá filmando. Eu vou ter que colar sozinha. Vamos ver se eu dou conta, né? Aí, eu vou colocando e puxando. Cuidado pra não queimar o dedo. Porque isso aqui... Vem, ouviu? Dá uma queimadura forte. Ui! Mas... Fica bem coladinho. Tá aqui quase no fim. Au! Quase que engajou aqui. Olha, gente. Olha como é que fica. Aqui nas pontinhas, eu vou terminar de colar com... Daqui a pouco que a Vitória fala de gravar, eu termino de colar direito. É só pra vocês verem como fica. Olha, gente. É assim que fica, tá? Agora, que é só arrematar. E é assim que fica. O jeito que eu costuro as minhas sainhas e prego as florzinhas. Espero que tenha gostado. Fiquei com Deus, né? E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o joinha aí. Tchau. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus.